Oi gente, eu sou a Uzireia, sejam bem-vindos ao canal Germinando Ideias. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês, aqui na minha estufa, como resolvi o meu problema com as lesbas. Hoje não tem nenhuma lesba nos meus canteiros, então eu já fiz um vídeo para o Instagram como eu fiz as iscas. Eu fiquei dois meses com as iscas, tirando lesba todos os dias. E depois veio aquelas lesbias pequenininhas, que devem ser os ovinhos que eclodiram, e eu achei meio chato de fazer, está tirando, é muito pequenininha. Daí eu peguei e fiz assim, quatro litros de água, uma colher de vinagre para cada litro e uma colher de detergente de louça. Mas eu encharquei o canteiro com aquele líquido e não teve mais lesbas pequenininhas. Aquelas pequenininhas morreram tudo, porque não aparecem mais lesbas no meu canteiro. Eu quero mostrar o meu morangário para vocês. Como tem alface plantada, e alface é para atrair as lesbas, é propositalmente para atrair as lesbas. E deu um bom resultado, deu tudo certo. Hoje não tem mais lesbas no meu quintal. Eu quero mostrar para vocês o resultado da minha isca. A alface está bem limpinha, não tem nada. Olha, a alface linda, sem nenhum buraco de lesma. E a folha de couve que eu uso por debaixo, assim, sempre era cheia de lesma. Hoje, olha aqui, está limpinha, limpinha, não tem uma lesminha. Então, o resultado foi excelente. Já mostrei as iscas para vocês. Agora eu vou mostrar como que eu preparei o líquido para regar os meus canteiros. Eu usei uma colher de detergente para um litro de água. E uma colher de vinagre para um litro de água. Então, aqui tem quatro litros, eu vou usar quatro colheres. Eu quero mostrar para vocês, eu molhando a terra. Porque as lesmas e os ovos ficam na terra. Eu molho bem. Como vocês veem, eu não economizo. Porque os ovinhos ficam embaixo, parece que fica cinco centímetros só, debaixo da terra. Não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui fica até ensaboado. Olha aqui, bem ensaboado. E a terra fica bem úmida. Bem úmida para acabar mesmo com os ovos e com a lesma. Para comemorar, nada melhor do que um morango. Veja que limpinho que está. Não tem nem um furinho. Eu posso comer aqui porque é dentro da estufa. Então, gente, se vocês gostaram do conteúdo, dá um like para nós e se inscreva no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.